Cadê? Como é que faz aqui a passiva? Assumar veneno com ataque... Acho que esse aqui do cavaleiro ia ficar OP, né? Essa live do anão mais alto do Brasil... Pior que não, velho. Tem uns anãos de 1,90m aí. Boa tarde. Agora, em teoria, eu dou dano de corte e veneno, eu acho. Não dá para passar aqui a água. O que é para cá? Acho que aqui é um dos negócios que eu tenho que vir, né? Os dois daqui. Olá, gato. Dá para abrir esse portão aqui em cima? Não. Ah, aqui é o negócio da bruxa lá, né? Crianças, não toquem nisso. Tira da boca. Foi o que ela disse. É massa demoníaca tóxica de outra dimensão. Não é doce. Parece doce para mim. Mas tem gosto de doce. Eu senti um tanto de moleza. Se você enfiar a cara nisso, fica uma marca por um tempo. Crianças... O quê? É uma tragédia! Não sei quem é, então não sei o que eu posso fazer. É uma senhora. As catacubas sagradas, local de descanso de nossas bruxas fundadoras, corrompidas pela presença fúngica. Elas certamente estão se revirando no túmulo, quero dizer, literalmente mesmo, com a gosma infiltrando o alicerce das catacubas. Para a segurança de todos, a nova liga dos magos tentou as catacubas. Apenas acordes da nova ldm por entrar. Eu sinto muitíssimo, mas até conseguirmos popular assim, Incidente, é assim que vai ser. Se realmente quiser entrar rápido, basta virar um acordo da nova ldm. Eles estão na torre majestosa ao sul, estão sempre procurando membros novos. É, acho que se eu virar membro não preciso pagar as estrelas. Mas aqui é level 15, velho. Eu não tô level 15. Eu tô level 6. É, é muito foda pra mim. Oi, quero apoiar uma instituição vital do mundo livre. Tô falando de jornalismo, neném. Um herói promissor foi visto se aventurando por Nova Vila Velha. Estão dizendo por aí que ele tá tentando encontrar o nosso camasso que tá desaparecido. Sou eu. Eu só conheço uma pessoa que pode bater com essa descrição. Ele mora perto da taverna Távula Redonda. Entrega essa anotação com perguntas de entrevista pra ele. Entrega as respostas pra mim. Receber, moleza. Eu vou ter que levar pro range essa porra, né? Certeza que é range. Esse aqui é o Smeagol, certeza, velho. Que? É claro que eu sou humano, humanoide. Eu juro pelas quatro cavidades cardíacas que possuo e posso provar. Tá bem, eu não posso provar. Sei que é difícil acreditar, mas eu sou humano de verdade. Eu não sou humano de verdade. Eu e meu pessoal estamos disfarçados procurando um des... Des... Desce... Que? Descec... Fibri... Não, não consigo falar isso. Descequi... Não consigo, não consigo. Um desceco... Um desceco... Ah... Um descecofibralis... Um desceco... Descho... Descechofibralis... Descechofibracilador. Caralho que porra é essa, mano? Vamos pesquisar isso aqui, peraí. O que que é isso, velho? Descechofib... Eu não consigo falar isso, mano. Descecho... Bracilador... Eu sei lá, mas... Google, corrija aí, velho. O Google nem entendeu o que eu digitei, velho. Descecho... Descecho... Fibra... Silador. O que que é isso, velho? Nem o Google sabe o que é isso, velho. O que? Que diabo é isso, mano? Para consertar a nossa nave que caiu. Mas como vamos nos reconhecer disfarçados de forma magistral? Maldita seja a nossa tecnologia esplêndida! Melhor que você tá usando uma camiseta. Eu sou um humano. Minha glândula de aflição está cheia. Talvez eu nunca mais encontre meus amigos. Por favor, se você vira alguém que com certeza não seja terráqueo, diga pra essa pessoa me encontrar na nossa nave. Cara, quanta treta, hein, velho? E sim, tô jogando Skyrim, velho. Viajarei até lá agora. Bip... Bipidalmente. Nosso destino está em suas mãos, habitante da terra. Bipidalmente é foda, velho. Por favor, manter sua espada embanhada. É política da loja. Tá bom. Missão infinita conclua umas morras. Pegue vida. As duas são morros. Pegue as duas. Se bem que, qual é isso aqui? Revela o local de uma umas morras no seu mapa, né? Vou pegar duas duas. De pegar vida e de concluir umas morras. De sexo afilado. De sexo afilado, velho. De sexo afilado, velho. Que palavrinha, velho. Pô, ali pra cima é a nave do cara. A nave do cara é uma más boa. Cemitério, ponto final. O que é isso aqui? Que diabos não conseguem chegar perto de mim. PISÃO! Afaste oponentes com suas botas desse filósofo. 30 de mana. Ok, nossa, apareceu muita missão agora. Pera aí. Agenera em mana com espadada. Ataque seja assinatura, equiparão mana. Usa espadada em 3 inimigos de uma vez. Tá, inimigo de inimigos com bônus de ataque e pisa em inimigos. A gente fica com pouca vida pra fazer a missão ali dentro. Gente, tira a minha vida aí, foda. Acho que agora ela deve ter ativado, né? Bom, parece ter ativado porque começou a encher ali, ó. Faltou só eliminar 2. Acho que ainda tá contando porque deve ser feito aí da tela vermelha. É, foi. Show, porque é perigoso com a comida baixa. Vou ter essa missão. Vamos lá, para a boleta. E aí, toma a lereira de mana. Contra a casa. Eu vou descer aqui que tem umas morras lá da guilda dos cavaleiros que eu acho que eu consigo pegar XP aqui. Dependendo do level que for. Ah, tá nível 7 o lugar. Tem aquela coisa linda ali. Level 7. Tem baú ali. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair me. T successful. TNBA. Tem que sair. Administración. Tem que sair. Tem vizinho. Coitada que vocês nasceram para fazer a minha missão Agora vamos para a dungeon Espero que não seja aquela dungeon que está bloqueada as minhas missões Eu tenho um monte para fazer dele Mas está fechado o bagulho A galera aqui é agricultor exímio Todo mundo tem esse negócio de vent O que é isso? Eu já estou com um monte para fazer Então por enquanto não vou gastar aquilo ali não Capaça Inominável Aqui é outro cara que iria junto para limpar os monstros É ele mesmo Você veio Pode me ajudar Sabe, a Guilda dos Cavaleiros está tentando capturar um tipo específico de monstros Para que possam estudar e aprender suas fraquezas Após várias tentativas fracassadas Finalmente encorralei um desta caverna Porém, parece que há um monte de outras feras lá dentro também E eu não consigo derrotar todas as minhas Eu sei que você é forte Então esperava que você pudesse derrotar os outros monstros para mim Você está pronto para entrar? Lembre-se, derrotar todos os monstros lá dentro Exceto o de Elite Ok? Vou tentar matar ele vivo, mas ele está me seguindo Ok? Ok? aplicarником Olá! Kinda Cá 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 O bicho é papel pra um Elite, hein? Para aí, mano. Volta a missão, regenera a mana e falta o sol do pisão agora. Deve ter desbloqueada a égua ali, ó. Égua! Forma desbloqueada! A incrível égua! Coice! Aplique efeito de impacto, inimigos sofrem dano de contusão, ficando arremessados contra a parede de outros inimigos. Recupera mais oito de mana. Poder equino. Ataque de assinatura. Recupera mais 4 de mana com os dados para recuperar objetos. Ok. Faz sentido, guarda. Evolver um cavalo, né? Viver o cavaleiro. Hora de levar esse carinha para o castelo. Agradeço mais uma vez. Espero que isso ajude a guilda a entender melhor esses pontos. Falta só pegar uma joia aqui, dá licença mesmo. Pô, o cavalo ganha altas missões e os outros lá... Não ganha, né? Sabia que eles ganharam agora. Atualizei aqui o... Eu tirei o filtro. Então tem missão lá para liberar o marombeiro, velho. Então deixa eu terminar de liberar o marombeiro, né? Qualquer missões. Fazendo de contusão a inimigos e engenharia em mana com o fuçar do rato. Sobrevível ao golpe do socar, né? Inclusive acho que não aparece a forma aqui para trocar, enquanto eu não... Linda. É, agora aparece. Pois é, agora dá para falar com o cavalo. Se não der para falar com o cavalo assim, fodeu, né? É, vou fazer isso exatamente agora. Vou botar aqui o pisão para dar o dano de contusão. Caramba, passível. Pra vata não... Depois é o segredo da Liz, mano. Quando ele estiver com o efeito de status, que no caso é o envenenamento da flecha, eles estão dando aumentado. Gente, deixa eu fechar a janela aqui que senão vai ter um mosquito pra caralho. O que é isso? Oh f***, pera aí. Derrupei o negócio. Eu acho que tem mais coisas mais boas, não é só isso. Será que a Liz consegue entrar ali? É... Estou confuso. Meu Deus, socorro. Deu de contusão, deu de contusão, deu de contusão. Putz, ela quer o negócio do Fussar do Rato. Ah, pera aí. Não pode ser esse aqui, tem que ser o Fussar do Rato. Como é que é o negócio dele mesmo? Pra encher? Ah, tem que pegar item de cura. O que eu queria testar é se a Lesma consegue chegar ali na... Deixa eu ver. Ah, ela também toma. Ué. O Rato talvez? Não dá também. Ué, não consigo limpar essa mão muito, vamos ver. Preciso de alguma forma que eu não tenho ainda. Ah, agora tem fast travel o bagulho. Vou pra esquerda aqui, tem uma missão na esquerda. O cavalo tá longe, vou fazer todas as coisas daqui primeiro. Meus alhos não são gostoso, mas não deixam os vampiros chegar perto. Queria que o meu homem comesse, os vampiros tiraram o laco dele. Pra tirar a vampireza do meu homem, eu ia ter que gastar a plantação toda. E eu não posso deixar o povo da vela sem o suplemento. Eu não posso, mas quem sabe talvez você possa. É só ir lá na horta e dar um bom supapo nos arbustos, o alho vai sair rapidinho. Ah, achou uma brecha nas regras, essa horta aqui. Vou deixar, amiga. Vão quebrar essa horta com tanta força que ela nem saber o que aconteceu com ela. Morra a horta, morra! Olha o alho, olha o alho, quem que é alho? Fica frio aí na grada, amigo. Bom, passa eles pra cá, anda. Come, querido. Tarde, anda. Vim pegar a carga mensal de alho. A calamidade tá deixando os dentus cheios de fome. Essa produção salva o couro da gente. Pô, você chegou um pouquinho atrasado só, gente. Esse bocó aqui estragou a minha horta inteira. Eles vão ter que expulsar eles do jeito antigo esse mês. Ah, tá. Tá bom. Ê, lasqueiro, meu que tá salvo. Você fez uma boa ação hoje, bichinho. Uma ótima ação. Nada, minha filha. Tamo aí pra isso, mano. Tamo aí pra isso. É... Dá pra eu abrir aqui... Não sei o level disso aqui. Dá pra ir pra outro caminho? Por baixo aqui parece que tem um caminho. Cuidado por aí. Pode ser até clichê, mas nossas fazendas foram meio devastadas pelos monstros. Ok? E essa bruxa high-tech aqui? Em um dia bom eu faço uma volta nessa pista mais rápido que um ganso raivoso. Então tá. Pera, 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 pera E sua nete ontem caiu mega foi energia? Ai é foda Nossa a gente tava lá tentando ganhar do boss ai bugou o jogo inteiro pra todo mundo Todo mundo foi desconectado da partida e a gente se fudeu o pitigar todo mundo fez Ai faz parte Será que agora eu finalmente libero o maromba? Maromba marombeiro por favor marombeiro Ah me desbloqueou o marombeiro Esquiva Esquiva para frente evitando ataques causando dano Yes Yes Aqui nós constrói fibra Não é água com músculo Isso é louco Desbloqueado de supino Um golpe grande e pesado não deve ser assim que se usa peso Recupera mais 15 de mana Isso é louco Agora a gente zerou a vida Maromba imediatamente Ai é uma louca giga A esquiva acho que não da para colocar ela Provavelmente da Posso colocar uma rajada de flechas nele? Vai ser a rajada de Wei né Como que você viu que isso dá certo pra ele? Não tem como Claramente ele tem que ter o poder equino também Ai que poder equino é uma pena atifada Bravata Não vou botar esse daqui Como é que funciona a rajada de flechas? O cara O cara O cara O cara Me levanta Faz um muk E sai flecha debaixo do sovaco dele Com o princípio tem um bom dia Pelo amor dos deuses Vamos dar um pisão né Bora Bora Hora do show Agora da para entrar aqui na dungeon por baixo, deixa eu ver o level dela, aparentemente não dá status negativo mesmo não, vou colocar o que dá veneno, sempre bom dar status negativo nos amiguinhos. É então, como eu sei é broxante, eu entendi também, o cara devorando todo mundo aqui no supino, mostrando que todo mundo é frango, fazendo sem dúvida, doeu maldade com as crianças o tempo inteiro, e eu só estou aqui pelas roupas, meu irmão e eu peguei uma maldição horrorosa que nos transformou nisso, eu dediquei minha vida a estudar a magia para revertê-la, a gente não está falando, ok, eu acabei de descobrir que podfaz é 70% pele morta, ok, e isso aqui vem, Guavam Mili. Saudações, sou Alistar Doberman, e esta é a nova Liga dos Magos, desde que a Liga dos Magos original foi criada há 888 anos, é nosso dever de salvar essas terras do perigo, mediante contribuições, contribuições modificas. Como é? Você quer entrar nas catacumbas? Apenas acordes da Liga podem entrar. Você está mais para ninguém da nova Liga dos Magos. Espera aí, você tem uma varinha? Você é um mago? Hum, talvez possamos te usar. Usar é estranho, mas ok. Eu te concedo status de acólito. Missões? Com licença, eu não dou missões, eu estou lidando com uma crise nacional aqui. Calamidade, já ouviu falar? Olá! Ela se espalhou para toda parte. E aquele covarde glorificado do nosso Camargos não está aqui para roubar minha ribalta. Seu dever será fazer com que seus colegas da Liga mandarem. Talvez se você fizer seus préstimos para a Liga, pode até obter status de platina. Mas eu duvido, vou adiar sua taxa de admissão. Por hora, você pode entrar nas catacumbas. Obrigado. Agora eu sou um maromba acólito. É... Ah, eu posso pegar missão aqui dentro também. Minha avó mora numa casa de pão de mel por aqui. Ela é a bruxa das antigas. Você pode trazer uns chocolates para ajudar ela a decorar a casa? É só sair matando monstros para conseguir o chocolate. Meu amigo, é tanta saia de quest que eu realmente estou me sentindo jogando Skyrim, velho. Minha vida como meio peixe? Eu odeio, claro. Desde que virei peixe, tudo é tão escorregadio que me sinto uma parra de sabão. Eu vivo tendo pesadelo de ser pego em redes de pesca e tudo que meu corpo consegue digerir é a ração de peixe. Eu até perdi interesse nos meus antigos hobbies. Eu só fico nadando no mar com outros peixes. Espera um pouco. Você é amigo da Octavia, né? Assistente de laboratório dela é especialista em desenvolver curas. Você pode pedir para ela criar uma cura para minha peixice? Meu amigo. Ela está sempre na pista de corrida nessa daqui. Bruxa maneira. Ah, eu vi ela já. Tem que encontrar a bruxa maneira. Deixa eu ir lá falar com ela. Não estou aí sem querer. Eu queria que eu tinha falado no começo. Atalho. Vou falar com a bruxa maneira que é a que está mais perto. Cara, ainda tem um mau topetinho de Johnny Bravo, velho. Eu adoraria correr contigo, mas honestamente você não parece veloz o suficiente. Pode quando tiver um cavalo para montar ou algo assim. Pois veja bem, minha filha. Eu já tomei tanta bomba nessa vida. Tanta bomba. Que eu me transformei um cavalo. Você parece veloz, cavalinha. Eu sinto dentro de mim a vontade de correr. O que me diz? Você quer correr? Sim. Isso! 3, 2, 1. Valendo! Domingo legal! Logo, bicho! Ah, ele não vai. Eu não sei o caminho. Ah, eu peguei. Peguei slow, velho. Estou jogando Mario Kart e não sabia. Aí é foda. Caramba, me deitou na corrida, velho. Porra! Ah, de novo. Não valeu essa aí. Sim. Essa não valeu. Peguei um slow ali, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. Olha isso, cara! Ah, não, eu vou bloquear ela. Vou bloquear ela, vou bloquear ela. Vou bloquear ela, ela não vai correr. Não vai? Não vai? Não vou deixar? É assim que joga Mario Kart, bloqueando o inimigo, velho. Se fizer no verde, você está mais slow, aparentemente. Mas ela não, porque ela voa. Puta merda! Não! Filho da puta! Vem cá, essa desgraçada. Vem cá! Vamos correndo essa porra, velho. Essa desgraçada. Maldita dos infernos. Aí, agora fodeu de novo. Puta merda, né, velho? Eu vou chegar primeiro aqui que eu vou dar a volta aqui, ó. Ela vai fazer... Caralho, você deu a volta! Tipo flash, tá ligado? Garei? Como? Ah, eu estou aqui primeiro. Como é que você ganhou? Sim, eu quero correr. O bagulho é bloquear ela mesmo, velho. Bloqueia ela, bloqueia ela, bloqueia ela, bloqueia ela, bloqueia, bloqueia, bloqueia. Ah, não, velho. Estou jogando contra o Seninha aqui, velho. Ah, o nabo nem me deixa mais rápido, velho. Que bosta. Vou tentar ir pela esquerda. Talvez pela esquerda eu perdi. Vamos tentar ir pela esquerda. E aí, não fica mais rápido, não. Filho da puta! O bagulho é bloquear ela mesmo, velho. Tem que bloquear ela mesmo e abraço. Confia na estratégia do bloqueio. Olha só, olha lá. Olha só, olha lá. Aqui é nós, aqui é nós, aqui é nós. Aqui é nós, aqui é nós, aqui é nós. Está lá, está lá! Está lá! É só bloquear, velho. lixo solada, dando um tempinho, daqui a pouco a gente corre, solada lixo, lixo já devolver a missão para o rapaz aqui você venceu ela mesmo, boa subestima minhas habilidades rapaz de volta a forma magistral aqui do maropa tá claro, não dá para fazer nada, deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui porque eu estou perdendo tanta missão está indo por baixo para pegar um baú ali que eu não estava sem pegar antes muito bom muito bom confesso que o maropa é meio fraquinha, não gostei muito dele não não Esperava mais do maromba velho. Inclusive qual que é a missão do maromba? Supino inimigos, causa dano de impacto pro fortão. Ah, tem que jogar os caras na parede. Eae, toma melhoria de manco da caça. Tudo que eu queria era a forma de ovo. O ovo, pode esperar. No momento temos que evoluir o maromba. Os caras não da pra semplar não. Quero ver as formas que vem depois do maromba. Deve ser Bambam. Tem que subir ali, né? O objeto vagamente é identificado que é a nave do cara. Como é que aquela nave lá não tem nada pra fazer? Tem que achar os caras primeiro. Aí tem um baú na água que eu não posso fazer nada no momento. Eu consigo ver as formas aqui velho. Sereia, tá aqui ó. Sereia é com certeza a forma que eu preciso dar. Ou tartaruga, né? Acho que o baú é a sereia. Nossa, eu vou ter que ter A nos dois pra liberar a ladina. Caraca. O ratinho tá quase pegando aqui a dele também. Foda do rato velho. Depois eu vou o maromba. Envenenando inimigos mais rápido com a possível ponta envenenada da patrulheira. Ponta envenenada. Exceto envenenada. Envenenada. Quase dano de corte em inimigos. Esqueci pouco a dano de corte. O dash só que tem. Teste da dano de corte. Parece Fast Travel aqui, amiguinha. O que eu tenho que ver? É... Eu tenho que vir pra... Pra cá, sem lembra a boca, eu falo cavalo. Mas... Aqui é o mais perto. Vou voltar lá. E qual é que é a do cavalo? Seus olhos equinos nunca viram tamanha beleza. Você se distrai do nervosismo comendo um pouco de grana. Mas o macho majestoso tem a mesma ideia. Vocês abaixam juntos a cabeça. Os mocinhos úmidos. Você ergue os olhos pra encontrar os dele. E a sensação é de... Eletricidade. Esse é o cavalo pelo qual você esperava. O garanhão dos sonhos da sua vida equina. Eu já vi essa história com o Loki. Eu não gosto do copo termina. De todas as sensações estranhas de se estar na forma de um cavalo. A única que você nunca tinha esperado... Era o amor. Viva o amor sem freios. Você repousa a cabeça nas costas musculosas do garanhão. Caralho, velho. Os problemas do mundo parecem desaparecer diante do acolhimento dele. Você quer ficar para sempre. Mas isso só pode acontecer quando o cavalo terminar. Gentilmente, ele relincha um adeus. Ele vai te esperar pelo tempo que for. Que bonitinho. Valeu totalmente a pena ter voltado aqui agora. Sim, eu namoro um cavalo. Um cavalo desse. Cavalo. Veio essas coisas distorcidas no terreno aqui que tá me lembrando de Nurgle. Eu que me lembro de Warhammer 3 que me lembro que eu tô triste porque eu não consegui jogar. Até falei pra pegar um joguinho aqui pra jogar. E aí eu esqueço do Armor 3 um pouco. Aí o jogo tem tanta bolinha pulsando igual o de Nurgle. Tá difícil, cara. Tá difícil. Cuidado de ter as afetadas pela calamidade adiante. Level 20? Oxe, mas tem missão aqui? Eu sou só uma das assistentes da Octavia. Vou falar com a Octavia aqui. Todos contribuindo para a magia acontecer. Posso ajudar com alguma coisa? Maldição do peixe. Você quer que eu crie uma cura para uma maldição de peixe? Não vai ser fácil. Já vou dizendo. Provavelmente só temos ingredientes suficientes para uma única dose. Não é uma coisa que podemos fazer de graça. Como eu vou saber que seu amigo virou o mesmo peixe? Eu só acordou com um recheio esquisito. Eu posso descrever os sintomas dele. Tá bom, eu vou ouvir o que você tem a dizer. Desde que ele foi emulsado ele se sente escorregadio feito uma barra de sabão, ele falou. Ok, prossiga. A noite que ele tem pesadas regulares sobre ser pego em uma rede de pesca. Ele tinha falado isso aqui também. Todo dia ele só consegue comer ração de peixe. Interessante. Até o comportamento dele mudou. Ele prefere ficar o tempo todo no mardar com todos os peixes. É, no varal feito um lençol molhado que não é. Nossa, parece mesmo sintomas de alguém com a maldição do peixe. É? Tá bom, vou fazer a cura imediatamente. Aqui está a cura. Tome cuidado com isso. Eu não tenho ingredientes para fazer uma segunda dose. Ok. É só isso a missão. Agora eu teleporto de volta para lá. Caio com a cura com o maluco. E a gente ganha XP por isso. Trabalho mais difícil do mundo. Não tem problema para que eu peguei. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Até a empresa está falando que Katarina é a prota da Rússia. A Katarina é só uma coisa muito triste que eu vi que eu mandei no discord. Ela conseguiu criar uma cura? Uau, então eu devo... Ela só conseguiu fazer uma dose? Ah, bom. Primeiro eu vou dar uma sua recompensa. Tá, o resto é você que se vira aí, amigo. Nada a ver. Ih, tinha uma missão com esse cara aqui também que eu não tinha visto. Por favor, leve o frango pra minha amiga, a pilha. Elimine o monstro para achar drumettes. Então tá. Agora dá pra melhorar a coisa do guerreiro aqui. Melhor o pisão que eu estou utilizando ele bastante. E a bravata, que é o passivo que eu posso compartilhar com eles. Agora, qual que eu posso tentar fazer? Tem coisa aqui pra fazer na guilda, aparentemente. Alguma missão que eu já concluí. E uma aqui dentro. Qual que é o que tá aqui? O quê? Você quer me entrevistar? Ah, esse cara aqui? Vou te entrevistar. Mas eu sou um herói iniciante. Nem passei da minha primeira masmorra. Não, não acho que seja qualificado pra responder essas perguntas. Desculpa, eu respondo pra você. Lá você foi o meu primeiro grande furo. Eu respondo pra você. Isso é sério? Ah, obrigado. Quanta gentileza sua. Por que você decidiu se tornar um herói? Eu gosto de matar coisas. Você vem de onde? Eu acordei num barracão. O mundo é meu lar. O mundo é meu lar. Quem é você? Apenas um cidadão preocupado. Eu sou um neném careca. Eu sou um neném careca, de fato. Obrigado pela sua ajuda. Comenta que tenha vista. Aposto que suas folhas sejam lá quais foram, vão passar uma imagem boa minha. Ok. Lógico que vai. Confia. Tem um cara que ainda solta a porrada. Será que eu já aguento a porrada? É, não. Ainda não aguento a porrada. Difícil, hein? Esse cara aí é... Sinistro. Ahn... Bom, aí tem a Masmoa lá que eu tinha que virar mago pra entrar, né? Porque se não me engano é essa daqui. Aí tem que devolver a missão lá dos 15 minutos de fama. Calma aí, tem coisa pra fazer aqui ainda, velho. Acabou aqui ainda, não. Tudo a seu tempo. Obrigado por ajudar a causa. Vamos ver essa entrevista. Eu sou um neném careca? Qual o problema desse cara? Esse cara é meio esquisitão. As pessoas vão amar. Ah, lá. Falei. Sou bom, velho. Bem, você manteve sua parte do acordo. Aproveite o pagamento. Experiência valiosa. Oi? Você cria dinheiro? A imprensa é livre de responsabilidade financeira, neném. Tá, tá bom. Consigo entrar aqui? Ah, uma corda nova LDM. Pô, sei claro... Esqueci que ela é uma idosa. Pô, sei claro que tem acesso total às catacubas sagradas. Que a dama escorpiera te proteja, brava corda. Pô, você mentiu pra mim. Achei que só precisava entrar na guilda e eu já podia entrar aqui, velho. Aí é F. Ah, é level 15 de qualquer jeito, né? Então foda-se. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eu não olhei aqui em cima. É bloqueado na esquerda ali, mas tem mais caminhos. Opa, aí tem uma missão aqui com uma lesma. Próximo a mim está minha doze esposa, Gosmana. Já ouviu falar dos boatos do mago lesma que é ressuscitos mortos? Se eu achasse essa lesma talvez conseguisse falar com a minha esposa outra vez. Não vou parar de procurar esse mago lesma. E até lá vou visitar minha esposa outro dia. Tá, parece que a gente tem que se chamar em lesma não ajuda muita coisa. Como preciso. Tchau. 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 Tchau, deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tchau, isso é... Tchau. Ah, beleza. Dá pra agrar a explosão e sair correndo. Vou ter que ser arqueira pra matar ele. De volta pro rato. Também tá bloqueada essa bosta. Tem um lobisomem que não parece nem um pouco simpático aqui em cima. Vamos conversar com ele. Olá, amigo. Eu tô bem, eu tô bem. É só alergia. Então tá nervoso. Tá, do outro lado dá pra abrir o portão ali. Projeto vagamente não identificado, que é a nave do cara lá que ele precisa matar cada vez as pessoas que não parecerem humanoide. Deixa eu abrir esse atalho aqui também. Opa, olá, amigo. Eu lembro que as fontes temais eram azuis, mas ficaram mais e mais velhos por algum motivo. O cara que me perguntam o porquê. Não é mesmo. Vai sair uma mulher. Eee, toma uma melhoria de mana por conta da casa. Todos eles você não vai ter voz de malandro, gente. É isso. Sai da frente, porra. Jesus disse meu. É legal que um negócio salva toda vez que não chega laboratory na pedra. É, eu vi aqui, vi aqui. Eu vi aqui. Eu acho que eu liberei o ovo. Detonação venenosa. Explode todos os inimigos envenenados na tela. Acordamento de mana. Tá lá, ovo. Forma desbloqueada. Você destruiu meu ovo. Rolinho de ovo. Segure A para carregar e rolar com os inimigos. Mas cuidado com paredes. Recupera do uso de mana. Casca reforçada. Nunca perca mais de um terço da sua vida máxima em um único ataque. Ok, o ovo é tanque, aparentemente. Mais level. Agora querer ficar upando aqui é opcional. Porque é só para liberar mais slot. O importante no princípio é liberar as formas. Para cima tem a masmolda oscilar que não dá para ler agora com certeza. Aqui é nível 10, eu consigo ganhar essa. Vamos na masmolda ali. Se pegar a passiva dele lá, talvez. Tentar lá depois. Só fazer essa masmolda primeiro aqui, que ela é level 10. Estou level 10 agora. Aumentar a defesa física. Parece que ela é masmolda, né? É a casa do maluco. Eu adoro ele. Ou é uma masmolda. Sei lá, né? É uma masmolda. Então, vamos colocar ele aqui. Qual que você está mostrando, amigo? Faça dano de trevas e perimano com o poder equino da égua. Pera aí. Você precisa do poder equino da égua. E... Faça dano de trevas. Ok, após a consumir. E a outra? Pisem mais inimigos. Pois é, agora liberou o ninho. Eu posso surgir melhoria aqui. Pera aí. Vai melhorar a espadada. Vamos ver o que eu estou fazendo as missões dele agora E... A Certa Envenenada Que é a passiva da caçadora Espera ai, rapidão Calma ai gente, dois segundinhos Marcaram no bagulho aqui Bolo de Twix, vai fazer inveja mesmo Pronto 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 Como eu pulei aqui? Ah, pegar item de vida O que é isso? A gente deu um charge ainda para explodir É foda meu patrão Vou precisar mais o pisão Ele vai precisar mais o pisão Não A Certa Envenenada Tem um baú aqui para trás. Tem um que parece uma barata, um cavaleiro? Por que ele parece uma barata? Então tá né? Feio, beleza. Então tá, para parecer uma barata é só ser feio. Tchau. 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 B, até que libera o mágico, B. Escudada. Segurar, bloqueia dano e troca de mana. Soltar e reflete em 30% de todo o dano absorvido. Velocidade de movimentos menos 50%. Mágico. Magician. Escolha uma carta. Causa uns cortes de papel. Cartas mais altas causam mais dano. Reparei mais 15 de mana ao acertar. Pó atordoante. Todos os seus ataques acumulam mais 12 de atordoamento. Ok. Então vamos ver essa outra forma aí. A pior é que não tem tanto espaço para forma aqui não. Se eu quero ver a gente vai colocar os restantes agora. Atordoantes. Acertou o inimigo? Tendo encarulado. Tendo encarulado. Tendo encarulado. Tendo encarulado. Tendo encarulado. Tendo encarulado. Tá ok, volto pra esquerda aqui Deixa eu botar uma passeia pra você vai, só pra você não ficar tão miradinho Se der atordoamento, então esse aqui de aumentar o dano extra vai te ajudar E vamos colocar essa... Esquiva Não, põe a rajada de flechas, você é um mago, você pode invocar um arco do nada Não, põe a rajada de flechas Tá bom E aí Tchau. Que bicho chato, velho. Nice. Level 11. Desbloqueei o zumbi. Não. Tico aqui da cartola. Tire um familiar animal da cartola para lutar ao seu lado. Próximo de mana. Ok. Usa o clube da cartola para acertar inimigos com um as. Nossa, 50 vezes tem que sair um as. Aí é foda, né? Tem pouco naiva e número de carros para acertar. Usa o clube da cartola para invocar familiares. Ok. Oi, coelho. Coelho. Venha, coelho. Não morra, coelho. Coelho, não morra. Não faça isso comigo. Coelho, fique comigo. Coelho. Não, coelho. Coelho. Já explodiu com ele. Coelho. 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 Mano, não vai sair mais nunca aqui pra fazer a missão. Acho que nunca vai sair mais esse I. Eu me conheço. Eu sei como minha sorte funciona. Um minuto. Rapaz, eu vou semestralar como você organizava a história, putz, define organizar a história, eu só planejava o que eu queria fazer na sessão, na sessão eles cheguei aqui, assim, assim assado, e se eles tomarem outro caminho vai ser assim, assim assado, e isso, o resto é em prova, improviso, ah, escrever eu vou fazer tudo no Word, as regras do mundo, como cada lugar se porta, e aí vai, pega esse coelho junto com o cara que tinha um milhão de coelhos na casa, hum, pode ser que sim, pode ser, Essa aqui é uma másboa? É aquela que não dá para passar né, eu não peguei nenhuma forma que poderia ajudar para passar aqui né, nenhuma dessa aqui ajudaria. Essa aqui é level 30 sem condições, essa aqui está na água não, mas deixa eu ver se tem igual dos ovos agora né, agora a gente consegue entrar no ninho para ver o que acontece, tem um aqui, não tinha visto mais de um aqui, mas esse aqui tem que vir pelo outro lado, porque não dá para subir ali, vamos ver esse aqui primeiro. Inclusive cadê minha forma de ovo agora? Que porra é essa? Sua skill cara Ele dá um charge, não dá nada Também é um ovo, o que esperar né E aí 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 Com medo Cara, é um dodô, mano Ele tá me chocando, gente O que eu ganhei com isso? Acomode-se embaixo do traseiro de um pássaro grande Tem que fazer isso cinco vezes, ok Isso é uma das missões dele Compreensível e tenha um bom dia Incubar, segurar e recuperar 75 de vida por segundo Caso dano de luz aos inimigos próximos E outra missão É uma coisa, isso aqui tem que fazer mais cinco vezes Compreensível e tenha um bom dia Caminho lá em cima para a esquerda que eu não fui Esse aqui também Dá uma olhada por lá Ah, você quer que eu vá no Saitama? Vamos lá, ver se a gente tem que sobreviver Tem que só equipar o negócio aqui do Do rato do ovo Manda ver Se eu não tancar agora, amigo Aê Não Não, eu mato qualquer rato com um soco Estarei eu no nível das pragas? Estarei eu, talvez, abaixo delas? Mestre rato, perdoe-me Eu dedicarei minha vida a entender melhor você e seu povo resiliente É, amigo Respeita Minha nossa, você anda fazendo muito pela guilda Estou te promovendo para a patente de aprendiz de cavaleiro Se você continuar assim, logo eu te sagro um cavaleiro Qual é o seu segredo? Você está dizendo que a contusão de uma lâmina pode ser tão eficaz quanto um corte em certos inimigos? Talvez você tenha muito o que aprender, novato Você gostou de uma nova patente na guilda, aprende de cavaleira Você vai liberar uma missão, fudeu Você se atreve a voltar aqui? Eu vou arrancar esse sorrisinho da sua cara com a precisão jamais vista na terra Volte ao campo real e experimente um novo desafio Eu me dobrarei de rir todas as vezes que eu se fracassar Toma o botão de carefa? Se tiver interesse, me encontre perto das minhas esgotadas no Rio Dourado Caraca, bicha, muita side quest Aqui ninguém quer me dar munição, então, foda-se Deixa eu ver aqui o carinha do coelho Você claramente entende a fantasticidade mágica dos coelhinhos Obrigado, senhor Venho o dia te encontrando Só isso? Ainda assim, não consigo passar aqui nesse negócio Ah, e é Freud Isso aqui é água, não dá pra passar aqui Deixa eu ver aquela atividade direita ali, que eu não fui pra lá ainda Vamos dar uma olhada lá A oeste Eu nem pensei se a caverna tá aqui em cima Acho que sim, né? É Isso, cuidado, é B O negócio nega o dano inteiro Quebrado Tem que pisar e dar escudada Quebradíssimo Quebradíssimo É o reação total do Meliodas Reação total Bata se tiver coragem, amigo Vai, bata Não consegue, né? Fracassado Agora é o ancestral Quebrado A O Ah, vou melhorar o pisão e a escurada. E aí, melhoria demais, Akash. Viu o Space Crew na Steam aí, parece ser legal, né? Não, não vou ver. Ah, é esse cavaleiro que eu ia vir ajudar? Aí está você, acredito que o bestiário do inimigo esteja por aqui. Estamos procurando algo como ele para nos ajudar a enfrentar os monstros da calamidade. Agora eu só preciso dizer as palavras mágicas arcanas que abrirão a caverna. Acarajé vegano. Ah, vou embora depois disso. Não, vou embora, sério. Eu vou embora e vou ali ver uma coisa para jantar. Ah, aguenta aí, velho. Acarajé vegano, né? Ah, aguenta aí, velho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai ver que me enxerrou Porra aí é foda né Quando eu sou os elite Caramba Acho que foram todos Vamos sair daqui Enquanto a esse boost era, melhor deixar ele aqui Olha, boost era, tenho medo Do que pode ser Essa foi por muito pouco Você salvou minha vida Talvez a gente ache algo mais útil da próxima vez Vou deixar minha filha É, peraí Põe alguma coisa aqui De volta com a Valeu Se eu me lembro bem, deixa outra coisa pra fazer aqui pra cima Um pouco mais longe O que é isso? Masmorra, o cadáver do dragão Olha, realmente Não é uma masmorra Que eu já vi Nenhuma RPG Eu acho que eu joguei na minha vida Mas que seria totalmente possível de existir Porque Dependendo do tamanho do dragão For grande pra caralho Pô, legal ideia Ih, tem linguinha de cobra Ih, peraí O que é isso? Pés ligeiro Senão consegue se mover mais lentamente que sem Clérigo de crítico Recupera 15% do dano crítico como vida Restência longo alcance Familiários explorados Quando ficam com 10% de vida Causa 8% de dano de luz Restência corpo a cor Vou pegar isso aqui Aí na passeio Em vez de pegar esse Poderê Queen Eu pego esse daí Qual que é o level dessa bagagem aqui? Level 9? Não, level 30 Level 9 é a floresta Level 9 é a floresta Qual que é a próxima? Pisa inimigos Três inimigos de uma vez Ok Mas o negócio tem que ser pela água Esse lugar costumava ser uma linda floresta verdejante Tem que lutar contra o dragão aqui A luna destruiu a maior parte das árvores Agora não sombrou quase nada Normalmente é assim mesmo Deixa eu ver Choro Quero 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 Beleza Próxima missão do cavaleiro Elime inimigos com uma única escudada Mentira que eu não fui Acabei de matar o bicho ali O escudado não contou O escudado não contou O escudado não contou Ah, avançou de novo, amigo Eu desisto Eu desisto Ah, oi Estava só me ditando Eu estou numa saia justa aqui Encontrei a pedra que estou procurando Dessa vez é o formato certo Mas justo quando eu pegar ela Os monstros apareceram e eu tive que fugir Eu sei que ele os mandou Meu arquirrival Sempre caçou Ana de mim da fortaleza pontuante dele Aqui Eu não tenho mais nada a te oferecer Mas eu preciso dela e eu preciso da pedra Vou deixar, amigo Eu quero resolver essa atleta aqui Espera aí Espera aí Uma nova missão Enemira inimigos com uma única escudada Não está contando Já matei dois E foi só com uma escudada Não está contando 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 Obrigado Ah, não 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 acredito Isso também não é a pedra que faltava Isso é um cano Boa Troca, troca, troca Eu vou continuar procurando Você já fez muito por mim Esse cara só derrota Parece eu Apenas derrotas Vamos ver Ah Agora contou Então é isso Não pode dar nenhum dano que não seja escudada Então é isso Não pode dar nenhum dano que não seja escudada Vamos fazer da pisada primeiro Que é mais rápido Se tiver três inimigos dentro da área Por que eu estou sendo procurado velho? Olha a minha foto Saudações Cisnella Você parece bem Espera aí Deixa eu olhar para você Você não parece ninguém Fareja, fareja É Mas nariz nunca erra Eu sei exatamente quem você é Você violou a lei Os bens que você roubou foram confiscados Eu não roubei nada Wtf Agora você vai cumprir sua sentença Wtf Eu não roubei nada Cara, você está louco Melhor encontrar Encontrar para o Ranger Ah, não De novo isso Uau Será que dá para distraigar por dentro Oh Será que dá para destraigar por dentro Tem que dar para acertar dois no mesmo tempo? O cara estava aqui só para encher meu saco, ele foi embora Festa da Sucata, Festa da Sucata, a Festa da Sucata não para Ei, para trás colega, eles vão arrancar suas braços fora Esse é o deserto da ferrugem, nós somos a equipe de segurança autoproclamada da Festa da Sucata Todos os anos nós nos reunimos ao redor do robô antigo e celebramos nossa própria decadência e mortalidade Mas um bando de monstros misteriosos apareceu depois da tempestade E deixou aquela gosma nojenta espalada no robô, a peça central do nosso festival A gosma desvirtua a decadência vintage Nós a equipe de segurança já capturamos não um, não dois, mas três monstros Chefe, um escapou Tá bom, dois monstros Faltam só 498 Caralho, tá quase Tá quase, vou só resolver uma decadência aqui e já ajudo vocês Tá quase, quase lá Hoje estamos com uma promoção Pague um, leve um Caralho, imperdível Vou ter que comprar uma coisa Quebre proteções Abra baú Pega de abra baú Comprei um leve um Nunca vi essa promoção em lugar nenhum É sempre compre um leve dois Comprei um leve um leve um leve um Não é preciso do rato Rato, rato, rato Rato Oh meu Deus Vou morrer Tá louco, velho Tava nem pra fugir ali Round 2 Se você compra as coisas com esse peixe, eu quero só levar, né? Não, tem que comprar aqui, velho Isso aí pode parecer uma coisa estranha O negócio aqui da... Você já virou os dois, né? Por que eu tô upando você, velho? Por que eu tô upando você? Vou voltar o pau mágico Não, não, eu liberei nada não Só fui jogado na massa, boa, só A gente boa, segunda-feira, aparente Peraí que eu tenho que botar uma coisa que dá dano de trevas aqui, velho Vem, vai, junta Junta, junta 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 Agora a gente já sai daqui porque os bichos vêm vêm pra cima Vou ficar preso ali, eles vêm tomando dano Ih, eu evoquei um gato agora Eu posso jogar mamaco assim quando for jantar aqui, o jantar tá quase que eu pronto Esse aqui não vai dar pra jantar jogando, a mamaco dá de boa Se você estiver finalizando a fase do balão dourado você reinicia ela Injusto Aí você sai com o dinheiro que você conseguiu derrotar dos balão dourado Não é muito assim né, não é um exploit Porque o vídeo chile queria que ela vá Então... Oh, tem alguém aí? Você pode me deixar sair? É só abrir a porta, amigo. Valeu, mano. O B.A. mais cedo e acabei sem jogar nessa cela. Eu te conto só porque você me salvou. Você da guia do outro lado, iguais. Talvez a gente se esbarre no futuro. Eu vou ainda. Ok? Eu tinha que saber que tinha que resgatar esse cara aqui, mas ele tá resgatado. Bombadinha e peixeira. Consegui sim, Reverso. Chave obtida. Pra que a chave se eu já abri a cela do maluco? Ah, tem uma porta no meio ali. Ué, eu vou achar a ver, amigo. Vai precisar de duas, né? Puta pão! Vai, exército de coelho! Finalmente veio os ases. Caramba, tem que acertar o naipe da carta pra fazer a missão e foda. Tchau, tem que fazer a missão e foda. Tchau, você também vai te dar uma carta e o meu pai. Ah, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Muito bom. Beleza, beleza, beleza. Agora eu desbloqueei o zumbi. Lindo. Zumbi lindo, hein? Zoom rasgo. Seu corpo está apodrecendo. Apertar, dá uma agarrada, segurar, carrega um pulo e causa mais dano. Recupera 10 de mana. Zunho... Nossa, como é que fala isso, velho? Zunhoque, nhoque, 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 nhoque? Acho que é isso, né? 3% de dano causado e recuperado como vida. Faz sentido, né? Pra um zumbi. Agora tem que pegar level... Nota A pra desbloquear o monge. O maguinho. Acerte mais inimigos com ataques de familiares, coelhos e tigres. Causa danos de trevas aos inimigos. Acerte inimigos com esquiva. Tá... Os de trevas eu tenho, mas eu tenho que colocar esquiva. Porque eu não tenho slot. Para tal. Será que eu posso trocar esta aqui, né? Mas eu não vou trocar porque eu estou usando a skill. Mas faz um de trevas, mas depois eu faço outro. Com a�� com ele. Depois a gente vou calar e vai se afundar. Tá de boa. Tá POR TODO. Vamos pegar o patuto em algum momento. Eu vou pegar o patuto em algum momento. Agora vamos pegar aqui para tudo. Em algum momento. Agora vamos pegar aqui. Inscrevação! Tchau, tchau. Chave... Tome! Chave... 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 A gente começa a comprar varinha daquele mercador... Ah vai ter que pegar e fazer um negócio que é difícil Ok Oh f**k Tá na hora do pau Oh f**k Tá na hora do pau Tá na hora do pau Tá na hora do pau Tchau Vamos lá. Espera aí, visão concluída, passo a próxima. Tá lá, é que o masmos só dá esses pontos de melhoria, tem que comprar mais do maluco lá as varinhas. Esqueci que tem o teleporte aqui. Ai, seguidor 1. Pô, cuidado por onde anda. Você não sabe que tem uma guilda dos ladrões nessas bandas? Próximo em que você trombar pode não ser tão gente boa. Enfim, até mais ver. Ele me roubou. Óbvio que ele me roubou, né? Muitos treinos de vida já. Que esquisito. Pois é. Espera um pouco, suas estrelas, elas sumiram. Ai, meu Deus. Eu falei, velho. Eu falei que ele roubou, mano. Você encontra o boleto do seu bolso e diz... Se quiser ver suas estrelas novamente, eu venho até a casa de Teto Azul, perto do Lago Beto B. A senha é senha. Te vejo lá. A guilda dos ladrões. Porra. Segurança nível milva. Aparecem as minhas senhas. Não dá pra abrir aqui. Dá pra entregar aqui. Tem que ter mais uma coisa aqui. no balozinho. Não dá pra abrir aqui. Nem falo que a gente tem o que raquear tenha meta, porque você vê que pra raquear nem sempre recebe a Dostrocenha. Número problema que aconteceu ai do G.C. Ah, visita Deixa eu te passar um pouco de sabedoria A vida é como um labirinto Nossa Se correr até o fim dela Você não verá os tesouros pelo caminho Tá esperando que eu vá te dar um presente Não tem nada pra você Vai embora Já valeu o conselho Falou que um filosofou Ainda tá resolvendo A passos muito lentes Essa semana eles vieram pedir mais prova Ok Monstros invadiram nosso lindo robô Você não entende Todo ano nos reunimos em volta do robô Para a festa sucata Uma celebração da humanidade e da mutantidade Em frente a uma peça morta de metal Para nos lembrarmos da nossa mortalidade Até robôs podem morrer Desculpa, caiu um cisco no meu olho Ok Eu sinto que essa dungeon aqui não tem level Mas deixa eu dar uma olhada Aqui a gente precisa de 40 estrelas para entrar Então eu tenho que realmente visitar os caras da guild lá primeiro Que é aqui para baixo Então vamos lá Parem, me fala Entra a senha O Valt me mandou senha Tudo certo, pode entrar Compreensível, todo mundo Já vou Então, o vaso caído Quem é você? Ainda não, mas pretendo Ah sim, riu, riu Ouvi falar de você Me disseram que você tem muito talento Então, se você está atrás das suas estrelas Bom Se quiser elas de volta Vai ter que roubá-las Não nos chamam de guia dos ladrões Por nossa generosidade, sabia? Roubar as estrelas Vult Faça sim Te peguei Ele pegou as estrelas Todo mundo viu E vocês sabem o que isso quer dizer Temos um novo membro O cara realmente Os caras são bons Os caras são bons Tem que admitir Porque tipo Eles não te pedem Para entrar na guilda Eles falam assim Ó, você quer isso aqui? Você pega de volta Aí se você pegar Você roubou Aí Ah, os caras são gênios Puta que pariu Agora você é um de nós Ao roubar as suas estrelas de volta Você também roubou A patente de trombadinha menor Rio, riu Mas tio Essa é a minha patente Se você quer surrupiar A patente de trombadinha Sênior Vai ter que demonstrar Mais talentos Vou mostrar Que você tem moral Para ser imoral Rio, riu, riu Foi você Resgatou o peixeira Bom começo Rio, riu Continue ajudando Os memembros E talvez você ganhe uma promoção Ok Só um trombadinha agora Então agora Você quer virar um de nós? Não sei se precisamos De alguém tão desastrado Você acha que dá conta do recado? Que tal provar então Me encontre na trilha da campina Vamos testar suas habilidades lá É muita side quest Meus amigos Então Você é o cara novo Que se transforma É uma habilidade bem útil Aliás Quer vir comigo No próximo grande roubo Acho que sua habilidade De mudar de forma Será bem útil Então A loja de ferramentas Em Mutamburgo Recentemente recebeu Uma grande carga De atagas chiquetosas Se conseguimos entrar E pegar algumas Teremos equipamentos melhores Nos próximos roubos Beleza Beleza Me encontra Atrás da loja Em Mutamburgo Fica na encolha E não deixa ninguém te ver A risada do cara É riu riu Fazer o que né Você reparou Os alienígenas Que andam rondando Por aqui Para ser sincero Os disfarces deles São muito bons Eu fui a única Que reparou Graças a um excelente olfato Pô Você é bom mesmo Eu ouvi rumores De um OVNIC Em algum lugar Dos montanhas inferiores Deve ser como ele chegar aqui Diga Você estaria disposto A ir até lá E me trazer Alguns daqueles disfarces Incríveis Aposto que o resto da guild Adoraria ter equipamento Daquele Os caras iam ser pegos Em dois segundos Pô Já fui lá Mas beleza A gente vai de novo Qualquer coisa Deixa eu ver Botar isso aqui Que a gente ganhou aqui Oi Agora que você chegou Eu tenho uma coisa Para te mostrar Eu estou construindo Um percurso de treinamento Para praticar minha Quebra de proteção Como ainda estou te devendo Uma de antes Posso te deixar entrar E experimentar Se você vencer Esses desafios Eu te dou uma recompensa Tá pronto agora? Agora não Nego Tchau Tchau